Amores, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais um vídeo aqui do canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando-se ainda dar um like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês me ajuda muito, gente, a crescer esse canal, crescer a nossa família e eu conseguir trazer conteúdos cada vez mais legais pra vocês, tá bom? Então já vai deixando seu like, sua curtidinha, deixando seu comentário, que eu gosto muito quando vocês comentam os vídeos, eu gosto muito de responder vocês. Se você é novo e tá chegando agora, seja muito bem-vindo, é um prazer ter vocês aqui também. Então, bora lá pra mais um vídeo. Bom, gente, eu acabei de chegar da rua e eu estou, assim, muito feliz. Tô muito feliz, gente, porque já arrumei meu cantinho, ó, vocês viram aí no último vídeo, tudo arrumadinho, bonitinho, olha. Vou ainda pintar os criado-mudo, não pintei, mas hoje o vídeo é outro. Vim mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu comprei, ó, tá tudo aqui. E aí eu vou mostrar um por um, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, então bora lá. Então, gente, eu fui na rua, foi eu e o Ângelo, comprei algumas coisinhas que estavam faltando aqui pra casa. Gente, prometi uma coisa pra mim mesma, agora chega. Chega de coisas pra casa. Esse mês comprei bastante coisa que eu tava precisando, graças a Deus. E aí, agora, já deu. Comprei praticamente tudo que eu tava precisando, então agora eu vou dar uma parada. Nessas minhas séries eu não comprei nada pra mim, gente. Pois é. Mas é assim mesmo, né? A gente quer ver nossa casa arrumadinha, bonitinha, então a gente, querendo ou não, abre uma exceção. Então eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que eu comprei, tá bom? Comprei esse espremedor de batata. Gente, eu acho muito útil. Já vi algumas meninas que eu sigo usando. Gente, é muito prático. E eu não tinha aqui em casa. Eu vou fazer hoje um purezinho de batata, vou testar, ver se realmente funciona. Tinha um grande e tinha um pequeno. Eu comprei desse pequeno aqui, ó, que eu acho que pra mim já tava super válido. Não precisava de nenhum muito exagerado. E aí, gente, ele foi R$10, tá? Então eu comprei esse daqui, ó. Foi R$10. Eu achei em conta o preço, porque ele é de ferro, né? Ele é bem resistente. Então eu comprei esse espremedor de batata. Comprei também, gente, pilha, que eu tava precisando pra pôr na minha lousinha, que eu tinha acabado esquecendo de comprar. Comprei também uma forma, essa forma de bolo. Ela é uma forma removível, gente. Eu achei muito barato também. Eu paguei R$12 nela, porque ela é tipo de... Ela é antiaderente, na verdade, ó. Ela é antiaderente. E ela é pequenininha. Eu tenho uma dessa removível, gente, só que ela é grande. Então eu precisava de uma pequena. Então essa daqui é pequena. Ela é antiaderente. E aí, gente, ela foi R$12. Tem esse negocinho aqui, ó. Que é só abrir. E aí, automaticamente, o fundo dela já solta. Ó, que legal. O fundo dela solta. A outra que eu tenho, gente, ela é só de encaixar. Ela não tem esse prendedor aqui. Aí eu achei super legal esse prendedor. Não deixa vazar nada, né, e tal. E aí depois eu vou fazer um bolo. Vou fazer o teste. Mas eu já super amei, porque ela é pequenininha. Então dá pra fazer aqueles bolos bem pequenininhos, redondinhos. Eu nunca fiz. Vou fazer. Se esse vídeo não ficar muito grande, eu gravo nesse mesmo vídeo pra vocês verem, tá? E comprei também esse jogo de facas, gente. Eu achei ele muito lindo. E achei também barato, né? Tá caindo aqui, ó. Ó. Eu achei ele muito lindo e barato, gente. Eu paguei R$10. Eu comprei ele no Armarinhos Fernandes. Não sei se na cidade de vocês tem. Mas aqui em São Paulo tem o Armarinhos Fernandes. E eu acho muito em conta algumas coisas lá. Tem coisas que é carinho. Mas eu achei muito barato esse jogo de facas. E ela é colorida, gente. É muito lindo, né? Olha, R$10. Então assim, quatro facas por R$10, gente. Eu amei. Simplesmente amei. A rosa, azul, vermelho e verde. Eu comprei esse jogo aqui também. E comprei, gente, uma coisa que eu tava precisando muito. Essa panela de pressão, que no último vídeo eu tava procurando. Comprei um monte de coisa e não comprei a panela. Achei essa panela aqui de pressão. Paguei nela, gente, R$45,90. A única coisa que eu não gostei muito, gente, porque ela é pequena. Aqui em casa somos em três praticamente, né? Mas eu não sei se é porque eu tô acostumada com a grandona. Não sei. Aí eu comprei essa pequenininha aqui. Ela é de três litros. Parece ser pequena, né? Não sei. Eu vou fazer o teste. E eu gostei dela, gente, porque ela é antiaderente. Por isso que eu gostei. As outras que eu achei pequena, elas eram normais, de alumínio normal. Não era antiaderente. Tava R$60,00, R$53,00 esses preços. E essa aqui, gente, ela é pequena. Só que ela é antiaderente. Ó por dentro como é que ela é. Então parece ser uma panela muito boa. A única coisa é que ela é pequenininha. Mas aí eu acho que eu vou me adaptar. Como eu me acostumei com a grande, né? Aí eu acho que vai ser um pouquinho difícil de eu me acostumar com a pequenininha. Mas não tem problema. A gente aprende a usar e usa, né? Mas eu amei. Olha que linda. Gostei muito dela. E aí, gente, isso daqui que eu vou mostrar pra vocês é uma amiga minha que faz. Ela faz tudo quanto é tipo de artesanato. Essas coisas eu acho muito linda. Ela faz tudo à mão. E aí eu encomendei com ela. Vou deixar o Instagram dela aqui embaixo. Às vezes ela posta umas coisinhas por lá. Mas se você quiser encomenda também, ela faz. E ela é daqui da região de São Paulo, da Zona Oeste. Se você for daqui e quiser fazer sua encomenda... Olha, gente, esse paninho é um puxa-saco. Eu achei muito lindo. Ela tem várias estampas. Eu que escolhi essa estampa de vaquinha. Já faz um tempo que eu encomendei com ela. Que eu tava pra ir lá buscar, mas eu nunca consegui ir lá buscar. E aí, hoje, graças a Deus, deu pra me passar lá. E eu achei muito lindo, gente. Ela faz tudo à mão. Tanto a costura quanto o bordado, ó. E aí eu escolhi de vaquinha. Ó, eu achei lindo, gente. Esse aqui é um puxa-saco, tá? Aí depois eu vou colocar os saquinhos aqui dentro. Porque, gente, eu vou comprando as coisas. Aí fica o saco tudo. Eu coloco um dentro do outro e põe de badapia. Põe de badapia. Aí eu acho que fica muito desorganizado, né? Então eu acho que o puxa-saco fica bem melhor. A gente já enrola os saquinhos. Põe aqui dentro. Pendura lá. Quando precisar, só puxar. E aí eu amei, gente. Olha que lindo. E tem também, gente, que eu comprei dela, que eu encomendei. Foi esse... Foi essa tábua aqui de vaquinha. Olha que fofo, gente. É um porta-chave. E aí eu escolhi de vaquinha também por conta do puxa-saco. E eu já tenho algumas coisas de vaquinha na minha cozinha, que eu encomendei com ela também. Vou mostrar pra vocês. E aí eu encomendei essa vaquinha. Olha, gente, que coisa mais fofa. Vamos ver se eu aguento uma coisa dessa. Muito linda, né? E aí eu encomendei. Vou deixar o Instagram dela passando aqui embaixo na tela, pra caso, se você quiser, tiver curiosidade de conhecer a página dela, até mesmo de encomendar, se você for daqui da região. Ela faz tudo com muito carinho, gente. Eu simplesmente amei. Olha que lindo. E é isso, gente. Essas foram as coisinhas que eu comprei. Não filmei lá na rua pra vocês, gente, porque tava muito cheio. E às vezes eu não tenho paciência, assim, de ficar no meio da muvuca, da multidão, quando a gente vai em loja, essas coisas. Mas aí foi por isso que eu não gravei. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado das coisinhas. E aí E aí Tchau, tchau. Pronto, gente. Temos um puxa-saco aqui agora. Olha que lindo. Gente, essa vaquinha, a minha amiga também que fez, a mesma pessoa que me vendeu essa, esse puxa-saco fez a vaquinha, a Renata. Por isso que eu comprei assim, combinando, né? Aí é lindo. Aí tem esse daqui, gente, e tem esse daqui também, ó. Ela que fez. Esse aqui é pra pôr o relógio aqui no meio. Essa vaquinha fica em cima e essa fica pendurada. Mas como o meu relógio tá ali em cima, eu achei que ficou muito alto e eu não quis colocar a vaquinha lá. Aí eu grudei ela aqui, mas pode ser que mais pra frente eu coloque a vaquinha no relógio, que é pra onde ela foi feita. Mas é muito lindo, gente, o trabalho dela. Olha. Ficou muito fofo, né? Sim. O que vocês acharam? Gostaram? Ficou muito fofo, né? 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 Bom, amores, já terminei aqui o bolo. E aí eu vou mostrar pra vocês. Acabei esquecendo de gravar eu recheando ele, gente. Na verdade, eu só passei um pouquinho de leite condensado em cima e joguei uns brigadeiros, porque eu esqueci de comprar creme de leite. Joguei brigadeiro não, joguei granulado. Eu esqueci de comprar, gente, eu esqueci de comprar creme de leite, eu ia fazer o chantilly bem bonitinho, eu ia tentar fazer os biquinhos, só que não tem problema. Amanhã eu vou no mercado, amanhã eu vou comprar, vou tentar fazer um bolo daquele tipo de aniversário que tem uns biquinhos de chantilly que é bem bonitinho. Então, eu vou tentar fazer. E aí ele tirou toda a firmeza, né? E por isso que ele meio que abriu assim. Mas ficou muito gostoso, já comi um pedaço, os meninos também comeram. Gostaram, ficou bem fofinho, gente. Ficou uma delícia. E aí eu já coloquei uma fotinha lá no Instagram dele, antes dele tá assim cortadinho. Se você não me segue no Instagram, eu vou deixar passando aqui na tela pra vocês lá me seguirem, tá? Aí eu aproveitei isso aqui, que era de uma outra embalagem de bolo, gente, e coloquei, ó. Que legal que ficou. Porque esse daqui, ele é de pezinho. Ai, caiu um monte de fatia aqui, ó. Depois eu vou limpar, limpar pra não pegar formiga. E aí ele é de pezinho, gente, ó. Então eu comprei, eu já tinha essa embalagem aqui. E aí eu tampei pra não posar nada. E aí ficou assim. É isso, gente. Hoje foi a primeira vez que eu usei a minha batedeira. Então gostei muito dela já. Adiantou um lado bastante pra não precisar ficar batendo na mão. Não é difícil bater na mão. Sempre bati bolo assim na mão. Mas a batedeira é bem melhor. Porque ela roda, então eu deixava ela ali, ela ficava rodando. E aí facilitou bastante. E aí eu vou na rua amanhã ou depois. Vou comprar o creme de leite. Vou tentar fazer um recheio de leitininho com morango. Acho que vai ficar legal. Vai ficar bem gostoso. E aí eu vou gravar um outro vídeo pra vocês, tá? Quando eu for fazer esse bolo. Meu primeiro bolo confeitado. Vamos ver se vai dar certo, gente. Então é isso, meus amores. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não vai embora antes sem deixar sua curtidinha. Que o seu like ajuda bastante na divulgação do canal. Se inscreva se não for inscrito. Vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo. Pra caso você não me segue, me siga lá. Tá bom? Um beijo enorme. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.